Nothing more for you I can go to 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 you Olá da Galera das Proposudas, minha amiga Valesca Que todo mundo, quem não conhecia ainda, conheceu pelo programa A Fazenda E quase que deu pra você levar aquela bagatela de 2 milhões de reais, né amiga? É, só levei a espiga de milho mesmo É verdade, bateu na trave, mas valeu, foi uma experiência assim maravilhosa E já foi, agora é lembrar dos bons momentos e continuar a vida aqui fora É isso aí Valesca, como já tá muito tarde ali, o produtor tá falando vai rápido, vai rápido, vai rápido Mais um minutinho porque a gente ainda vai tirar foto É verdade Pode começar mais um minutinho porque o Joãozinho, toda vez que eu venho em Cuiabá Ele sempre recebe a gente com muito carinho, a gente já se conhece há mais de 10 anos É verdade, desde a época da Vaca Magra nós estamos juntos Desde a época da Vaca Magra, isso mesmo E aí a gente estamos juntos, então ele merece, calma-se um pouquinho É verdade, Valesca, pois é, como é que você explica esse sucesso da Galera das Proposudas? Tem gente que pensa que a Galera tá começando agora, como você falou Eu já te conheço há mais de 10 anos, né? Lá no Comissão, quando tinha a Nanzinha, que o Pardal fala que ela namorava comigo, né? É, vê que se Deus pega, se Deus pega É verdade, agora ela já tem 11 anos, né? Então agora ela já existe há 11 anos Mas sabe que é uma correria, é uma batalha, né? Então pra chegar até aqui é muito difícil, é complicado Então assim, graças a Deus, depois de uns 5 anos Deus abriu as portas do mundo pra gente, assim Então hoje a gente tá aqui, é o que eu falo Acho que o negócio é ter humildade sempre, pé no chão, que a gente vai longe É verdade Valesca, eu gostaria que você deixasse a mensagem pra Galera de Cuiabá Que tem vários MCs, também tem MCs mulher Que quer alcançar o sucesso, quer chegar onde tá hoje Gaiola das Proposudas Qual que é a mensagem que você deixa pra essa galera Que faz um funk de boa qualidade em Cuiabá hoje, Valesca? Bom, eu deixo um grande carinho a toda a Galera de Cuiabá Que já sejam anos, junto aí com a Galera das Proposudas E aqueles MCs, ou as mulheres aí que estão começando Ou tem um grupo É que ele é complicado, é difícil Mas assim, não desistam nunca Sempre de cabeça erguida, vai à frente Eu sei que pra abrir as portas no começo é complicado Mas é só insistir que chega uma hora que as portas vão se abrir Não é desistir Acho que a gente tem que sempre insistir nas coisas, entendeu? E rezar sempre e pedir a Deus que tudo anda pra frente E fazer o que gosta, que a coisa acontece É, e ter que amar e amar mesmo, né? E se dedicar também aos fãs Porque sem eles, a gente não é nada É isso aí, minha amiga Valesca Gaiola das Proposudas Sextas intenções pra você João Oliveira, volta já pra você Quero te dar, quero te dar Quero te dar Da, 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 da Hoje eu não vou dar Eu vou distribuir Hoje eu não vou dar Eu vou distribuir Você quer meu corpinho? Não precisa insistir Você quer beijinho? Não precisa insistir Você quer colinho? Não precisa insistir Hoje eu não vou dar Eu vou distribuir Cuiabá, beijo!